Hora de conversar com Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. O assunto de hoje é a preocupação do governo americano com o chamado turismo da vacina, que já está acontecendo lá na Europa. Por aí também, Barão, bom dia. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra ela e pra cá, lá todo mundo no Brasil. Está acontecendo por aqui. Na última semana a gente acompanhou algumas fotos. O pessoal sempre posta fotos nas redes sociais de estrangeiros que vieram em especial pra Miami, na Flórida, pra tomar a vacina. Foi um apresentador de TV do México e uma apresentadora de TV da Argentina, que simplesmente depois de tomar a vacina, uma delas levou ali a mãe pra tomar a vacina, comemoraram, postaram nas redes sociais. Esse negócio de apresentador de televisão, Megali, vou te falar, viu, rapaz? O cara é folgado, né? É folgado, vem pra cá e tudo mais. Mas pode? A vacina não tem prioridades? Idosos, pessoal do serviço de saúde, a pessoa pode chegar, inclusive estrangeiros, e esticar o bração lá pra tomar vacina, qualquer um? Então, tem mais de 65 anos, né? Quem tem mais de 65 anos, até agora, pode tomar a vacina. Só que é exatamente isso que os estados estão preocupados, e por isso estão mudando essas regras, né? Estão deixando mais rigorosas as regras. Tem que provar, de alguma forma, que mora no estado da Flórida. Então, você não pode chegar agora ali do nada e tomar a dose. Mas isso só aconteceu depois que esses casos vieram à tona. E assim, Megali, diferente do Brasil, onde tem uma regra nacional, cada estado tem as suas regras. Então, as regras variam muito. E o que está acontecendo também? O turismo não só de estrangeiros que vêm pra cá, o turismo da vacina, né? Mas também aqueles que viajam de um estado pra outro, porque as regras são diferentes. E aí, pode tomar no estado, não pode tomar em outro. Então, isso está sendo muito preocupante por aqui. Afinal de contas, não tem doses pra todos. Especificamente falando do estado da Flórida, onde já começou a vacinação dos idosos, né? Inicialmente era 60, depois voltou a 65 anos. Tem doses que estão na fila há um tempão, que não conseguem marcar a hora, que fica na frente do computador. Aquelas cenas que a gente via no Brasil, né? Quando alguém queria receber a apontadoria, acontece por aqui, justamente nesse instante também. Resumindo, Megali, há uma preocupação muito grande só no estado da Flórida. Foram 32 mil pessoas que tomaram a vacina e que não moravam por lá, não moram ali. E isso tem que preocupar autoridades aqui nos Estados Unidos, como outros estados, Nova York, Texas, que estão aumentando a restrição justamente nesse momento em que o país chegou a triste marca de 450 mil mortos. É um número inacreditável, né? As projeções indicam que daqui a pouco vai chegar meio milhão de mortos, mas há o que lá atrás pouca gente podia imaginar que iria acontecer num país. Mas é isso, nas últimas 24 horas, os Estados Unidos bateram essa marca de 450 mil mortos, Megali. Minha Nossa Senhora, 3.408 americanos mortos em 24 horas. É mais que um 11 de setembro, né, Barão? 11 de setembro foram 2.997, se eu não me engano. E tô vendo aqui que a maior quantidade de mortos tá na Califórnia. A Califórnia parece que já passou Nova York, né? Califórnia, Texas e Nova York. Não à toa os estados mais populosos. Exatamente, Califórnia tá brigando justamente pra passar... brigando, né? Pra passar Nova York. Agora, se resta um bom benefício, Megali tá diminuindo o número de casos, tá diminuindo o número de hospitalizações, e por isso há uma perspectiva, né, que esses números comecem a baixar, o número de mortos comecem a baixar, mas ainda assim, convenhamos, é algo inacreditável. São 279 mil casos na Califórnia, isso em uma semana, 272 mil no Texas, e 168 mil em Nova York. Esses são os três estados mais populosos, e os números de contaminações nas últimas duas semanas, de 20 de janeiro até o dia 2 de fevereiro. É assustador. Barão, você, falando em briga, né, você e o Felipe Killing estavam naquela disputa pra saber quem é que vai se vacinar primeiro. Tem novidade com relação a isso? Você consegue ver qual é o seu número agora nessa fila, entre aspas? O cara, sabe que aqui em Nova York estão vacinando agora, por exemplo, quem trabalha em bar e restaurante. Então, algumas pessoas eu conheço, alguns brasileiros eu conheço, estão começando a receber a vacina por aqui. E você tá pensando em fazer um frila, é isso? Eu vou começar a lavar prato pra receber, né, já comum, né, com um bom malandro. Não, mentira. Então, tem uma perspectiva que tá mais rápido o processo por aqui. Desde que o Biden assumiu, 1 milhão e 300 mil doses, em média, estão sendo dadas por dia. 1 milhão e 300 mil doses. Então, aquele prazo que eu falei pra vocês lá atrás, março, abril, mais ou menos por aí, quando a população em geral, onde eu tô, né, vai receber a vacina, a não ser que eu vire motorista de ônibus, que eu vire policial de bora pra outra, né. Então, tem uma prioridade, claro, que tem que ser respeitada. Então, lá pra março, abril, mais ou menos por aí, eu acho que março, eu vou receber a dose da vacina, que vai ser uma comemoração muito grande, e a gente vai contar tudo também aqui na Band News. A gente vai comemorar por aqui também. Eduardo Barão, direto de Nova York, volta daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Band News Station, ao lado da Carla Bigato, e amanhã, neste mesmo horário, conosco. Um beijo, meu velho. Até mais. Bom trabalho pra vocês. Valeu.